Aplausos 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 Can Wierd Sport I will tell you a lifetime I have a hold here My Wierd Sport Weernrick is our country If we have a immigration It has come back to me So I will ask you As I can Even in miniature Meu Deus me deu um pouco que você vai ver com você já Toma o amor, sempre realmente Eu falo com um todo o mundo Eu soubrio a mídia na minha equipe Eu soubrio a mais um pouco que eu quero Mas depois de vir um pouco aqui com ele Não tem uma pessoa é tão estranha Não sei se me milho, não foi a gente Mas não tem rumbo de dizer Eu vou falar como um ano passado Já era o meu ano passado Eu estou com um ano passado Então, agora. Como ele se torne, eu vou vender e eu só não quero fazer a pé aqui. Eu sou eu do que é mesmo que eu sou. Eu sou eu sou de mes tis E eu sou eu me lembro, então eu sou ele. Eu sou eu doro dele e eu sou ele, eu sou ele. E aí É uma garota que eu vou fazer aqui. Mas isso é uma garota mais uma garota. É o que eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Olha só. Olha só. Olha só a garota que eu não sei se ven. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer! É mesmo? É mesmo? Tchau! Você não tem mais um dinheiro que eu não tenho. Sim, sim. Mas eu tenho um dinheiro para te. Eu tenho mais um dinheiro para você, então eu vou sair. Sim, você me dá com a barata. Fui para lá Eu vou falar sobre isso. Fui para lá. Fui para lá. Fui para lá. Fui para lá ita. Fui para lá. Fui para lá. 人ha cairgun né. Fui para lá. Fui para lá. Fui para lá golai. Fui para lá. Fui para lá. Fui para lá. Eu estou fazendo o meu acesso. Fui para lá, eu estou com uma coisa. A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. Amém. 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 Minha. Medina. Minha. 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 Eu vou dar uma olhada, eu não vou dar uma olhada. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. E aí Espanha! Amém. 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 É o preto não têm nada, não tem nada. Seu, tênhão, de novo! Seu um dos anos agora! Teu um dos anos de ano em que você está me dando? Ação! Como você está com os anos agora? Que eu sou um dos anos! Que eu sou um dos anos agora! Que eu sou um dos anos agora! Eu sou um dos anos agora! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Mas superficial nos an musunούs muito tão alto, mas não acontecem de vida. Mas eu tenho vontade de financiar. Estão inteirando? Não existe um fulg Inn toco. ��고? Quando eu entendo da minha filha, eu não sei comprar passar lá. Mas me букeta, mas vezesero, eu tenho que prender o meu اب daquela. Eu não sou outfit que Tanner AmadoEuropeira? Mas ainda não tem nada, eu não tenho a vontade de estar com você aqui. Mas também não tem nada que eu se ativar. Eu não tenho a vontade de ir aqui, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, mas não tenho nada para fazer isso. Porque eu não tenho nada para ir. Eu não tenho nada para não ter nada. E eu não tenho nada para eu não tenho nada. O que é o que é o que é o que é? O que você não tem? Você tem que ter que ter que ter que ter? Aos homens, a partir de uma vez, um bom dia, um bom dia. Um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia. O que você está fazendo? Oh 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 oh. Oh 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 oh. Você está chegando. Ah. Não tem nada. Você acha que é bom? Ah. Ah. Oh Deus. Ah. Não tem nada. Não. Não tem nada. Não. Ah. Não tem nada. Ah. 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 Está a esaltad. Ah. Ah. Que é isso aí? É isso aí. Ai você é escolhente. Ai você é só alho? Eu falei que você era uma vez feia de members. Você sabe que você está lá em meu lugar. Você tem várias, uma vez mais uma vez. Eu... eu, uma vez ela tem várias... Você sabe como eu para todos. Você é de mim? Você é de mim ou para como ele falou? Como é que ele falou antes, eu queria ver. Você, você disse, eu disse, eu disse que eu estava ali com o Pedro, eu fui eu de mim, Não é de ver isso. Como vocês fizeram isso mesmo? Sim, você quer ver aqui ou não? Eu de idade não me escondei lá. Vocês viram uma espécie de vermelha, eu dentei... eu? Eu sou um homem que dizia a luta... Eu sou uma espécie de arroz, eu volto ao ir embora, mas eu vou amarrar! Me dizia que eu me enguei amado, eu tenho medo, eu tenho medo de eu que estou neutro. Eu sou uma espécie de arroz... Eu sou um bom, eu sou eu tenho medo! É isso aí como sônia mais difícil. Não há mais difícil que essa pessoa para a gente se sentindo. Não há uma capacidade de ter. Por quê? Não há dinheiro. Não há ninguém. Não há ninguém. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Isso é o meu nome. Não há nada. 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 Tchau, papai, papai. Mas asas do que o que você se encontra é? Então vamos de quelque parto! Mas asas do que eu venhaives? Mas asas do que eu venha... Descartando! Patchou! Eu sei o que você quer não fazer! Eu acho que estou com esse! Que o que eu sei! She... Eu sei... Estão Estão Amoril Tiago Estão Estão Eu nem sei sair Ai que aubre Estão No Mas 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 Me diz Quebra Quebra Não A Amoril Amoril Matthias I Estudia 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 Valeria Estudia 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 E aí Mas a gente vai pegar. Vai para mim. Não, não, não. Não, não eu não sei se você, que isso é isso aí, mas você vai com você. Ela não vai se ser. Ela não vai me ver. Sim, bora. Ai, ah. Não vai, bora, ah. Isso é o seu trabalho, está aqui, não. Eu não sei se você, eu sou o seu coração, a gente não vai ficar ali, a boa. Eu só criei, eu posso ficar com essa coisa? É se arrumar por um tempo que eu comecei? Porque eu é assim que eu furei, não sou eu. Eu sei que eu sou eu, eu tenho que há sem dinheiro, eu sou eu. Você não sou eu, eu não Welcome! Eu sou o que vai fazer essa coisa que eu estou aqui. Não tem que não ser de mim. Meu Deus, se eu não souberia, não é tên de me ajudar a ser uma lâmina. Eu não souberia, eu não souberia. Não souberia, eu não souberia. Eu não souberia. Sim, eu não souberia. Não souberia, não souberia. Você é um baleado, não souberia. Não, 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 não. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é o que é o que é o que é? ... A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, eu não estou aqui ouvindo a mim. A gente se levantar no prudência, A gente se levanta no prudência, A gente se levanta no prudente. Podes também se levanta no prudência com a autónoma. A gente se levanta na pósitos. A gente se levanta no prudência. É o prudência. A gente vai lá... A gente vai lá... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL ... E aí E aí E aí Amém. Ele diz que ele diz que ele diz... Muito obrigado! Ele diz que 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 ele diz... Ele diz que 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 ele diz... Ele diz que 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 ele diz... Não! É coisa que eu estou no final de lá. Eu vou colocar uma cara isso a gente. Eu quero sim, amor. Eu vou pegar um sábado… Eu vou pegar o motor que eu estou. Não, não. Eu vou pegar o motor que eu estou. O que é o que é o que é? Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é o que eu digo lá, não tem que eu morro ver isso aí. Você não vai falar, porque você vai pegar a theaters novas, que você tem o ônice, mas em mim, eu vou dar o seu candidato aqui. Eu não vou dizer que eu morro ver com você. Uma situação me sé, eu não vou conseguir me dar na vida. Por isso que eu vou conseguir, eu agora não sei. Eu não vou conseguir aesusw. Você não vai falar de uma coisa certa, eu não vou conseguir. Vão se cair! Você não vai ver! Você tem que ser venido. Quem não vai... Você não vai sear. Não vai sear em um momento com você. Você vai sear em algum pra frente. Por que você irá sear? Oh, você sabe se... Eu acho que não tem você. Você tem esse. Oh... e o padrão do seu estilo o estilo de qualquer barriga foi a nossa apática com a alegória nossa santa mais chica é a luta e ele tinha o seu brilhante e vai estar em um lugar e vai estar aqui e vai estar aqui tudo o número Não, 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 não. Eu sou o que eu tenho que ver. Só a gente nunca ouve. El seu irmão está em mim. Está bom. Você está bem bem. Não é? Não. Isso mesmo. Não. 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 Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Essa é a mão. Mas só que você nunca vai Não vai sentir Porém, eu não conforto muito Eu vou sentir como estaciona Você tem que te ver como estaciona Você tem que ir mais, não se acertar Esta potência de você é assim Você tem oi Então, você tem que tocar o quê? Você sabe que você tem que ir Vamos a encerrar Vamos ser aqui Porque você tem que ir pra você Não vai ouvir e que a gente abrônia é um marinha tchau, não há nada mais tempo Ahamu e eu, não sou eu mais o comérir Ahamu e a um é um velho de caldo e um velho de caldo e um velho de caldo no canal no canal de caldo não se acuerda ahamu e um vinh visto e um velho de caldo eu tenho que um velho de caldo e vamos a falar A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei se você gostou, eu não sei se você gostou. Você está perdendo? Há, não importa. Há um bocino em uma Dance Brasil. Você está perdendo? Você está perdendo, eu não estou com certeza. Wesley está dizendo que o Vivi Fashion, não sei o que lá temos mais tempo. Mas o Gua está conseguindo nos anyos que vou contratar. Seu dia se considera o Gua Tolzão. Queera? Queera o dia, não se achava de mim todo. Seu dia ele, mas não era tão bom. E aí Eu sou eu que era v попado com a casa. Me casava com a casa. Mas não sou eu que me pude. Eu sou eu. Que a minha mãe só ele vai sair daqui. Ai, ai, ai. Você se tornou atil. A gente também estava em uma casa. Coisa ser uma casa. Eu fui lá uma casa. Eu sou eu um homem só para ver. Eu não sei. Não é? Você é uma casa boa. Você é um homem que eu tenho que ir para ir a casa. Você como eu料. Uma data que fará repete, ao vosso se dopo 했는데 chevemos falando Things de Kawaii White La vez que foi uma boa coisa antes de ver que eu vi muito sem dinheiro V嚢, aqui em cima, quando em Uno tem esse Gold Sempre está lá bemvoree. Então vamos ao lower e vai lá. Não consegue trein a moção antes disso daqui às 10 horasester e como É sóichas lvlán Ah! 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 Ah 2. 3. 4. 5. 6. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. O que está acontecendo? Éoteis que foi usada com alguma coisa! Até que aprendi, parece que você é um estrangeiro? Primentalmente, qual é o meu nome? Eu não gosto de falar com que há 27 anos de trained sociais, Elων بع Kathryn take it now Eher imported. Vamos lá, vamos lá. Mas o que quer dizer? Essa é a totalização. Essa é a totalização. Isso vai ser prontos. Agora vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisa. Não é? Oh, 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 oh. Não! Não vamos fazer a sua! Eu não gosto? Eu não gosto. Mas estamos perdendo. Não precisa vir a sua. Não precisa ficar mais do que fosse. Não precisa ficar mais do que se. Não precisa mais do que se. É fazer com que... Isso viram-te-eu, oi, a gente vai lá É o mesmo que a gente vai morrer... Estou na minha vida, não está? Está na minha vida, está na minha vida? Que isso... Que está aqui lá? Que está aqui? Você tem que eu não me descer? É minha vida... Que está lá? Que está na minha vida? Youtuber, Station! Que isso é pessoalior! Meu nome do pai! Meu nome doayı pra você. O que você está fazendo? Apenas que não dá ele. O que você está fazendo? Bello! Você é óh? Você é óh? Deve ser um pouco agora em que eu estou aqui pra lá em que você está aqui? Eu beijo! Você é só você não sabe Aintem que a gente gosta de para o meu brilhão Isso é só o meu frio Isso é só o meu brilhão Eu venci de um infisto Nós somos o brilhão dos direitos Céu comigo Para te dar uma pra você Eu sou a filha Eu sou a filha Eu sou a filha Filha do que você está вместе Eu sou a filha Eu sou a filha Eu sou a filha Agora não é meu pai, mas você disse que era as casas disse que era mona, não foi mais santa Eu não me disse que eu era eleva em conflagos Era umisteria à te kommunica em contains a neclarını Assim eu vou mesmo, eu tenho medo de falar Eu vou você falar de quê? Ainda não? A unha que me более jaque a mim e me solte embora E a dupe lá, não é uma pessoa? Que é eu não estou场 a eu, eu não estou do peço Mas de parta Andal para outra dúvida Ainda com você. Você deve ter certeza que eu sou eu agora. Um dia. Um dia... Ele está com isso. Ele tem um dia que ele faz um dia. Você sabe o que? Ele tem um ao vivo de cállu de cinturação. Ele é o que ele, ele é o que ele. Ele é o que ele. Ele tem uma chemistry. Muito bem? Agora mesmo quando você se vê aqui. Mas vamos ver aqui. Eu não sei o que ele... Eu não sei o que ele tem, eu não sei o que ele tem. Mas só só o que eu tenho a ter. Eu não sei o que ele tem, eu não sei. Não tem nada, mas não tem nada, isso é muito legal... O que é que é que é uma palma? Não tem nada... Ainda não é. Não tem nada, eu não digo para mim. Eu vou te dar em lugares. Eu digo para mim, não sei por que eu faço um mass通? Eu vou te dar de 40 mil reais. 10 mil reais para ciência não tem nada. Eu vou te dar de mais umaennis, exatamente. Eu estava dando muito para mim. Você, você vai fazer sua criação? Você vai fazer sua criação! Você vai fazer sua criação? Se criação! Se criação! Se criação! Não tem mais. Agora é menos. Você vai fazer sua criação! Se aceleram com antes de falar com simples. Eu não soube, mas é uma pessoa. Tudo bem? Você vai com certeza em que você está tentando uma de lá, você está em uma cargabacka para ver seu dinheiro. coa ó ah 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 . . . . . . . . . Ah! Ah! Tuunas gratuito! Hã? 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 Vizinho, você já está indo embora! Não, mas não está lá. Quando você está indo para ver minha vida? Não, não é? São João Paulo? Os senhores, você pode falar sobre isso! Quem é o meu engelho? O meu pai não disse que ele era assim? Diz o meu engelho. Ah, não, não estou tudo por aí. Eu acho que cê não está aqui, não estou lá. Não estou aqui junto com ele. Sim, eu estou aqui com ele. Ainda não, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. E aí Atenção E aí E aí O que é isso? оч conforme com um grande Eu quero ir aqui, 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 aqui... O meu, a gente não quer ir lá... Ah, a gente não quer ir lá? Eu quero ir lá, aqui. Aqui, 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 aqui. O que é isso? Lá. Tome, dá, tome, lá. Agora eu tô indo lá, aqui, não querendo. cadê? Atexto Eu tô com isso... É oi oi, eu tô comalgôs? Não sei se comalgôs? Isso é oi? É oi eu tô comalgôs, eu tô comalgôs, ele não te abençoe. Eu tô com a gigante, ele não é? Ah, eu tô com algo? Ah, é, eu tô com uma opção, eu tô com uma pequena. Não sou um grande, dá um grande, dá um grande, dá um grande. Isso, você quer ver. É isso aí que tem que ser fixado. Não, não tem que ser mais uma coisa. Amém. 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 Ela é maravilhosa, tem a minha mãe toda a vida. Meu filho, meu filho, disse que também se tornou linda. Não se tornou a irmã de boa noite. Pra de ser um dia, ainda não cantou o meu filho, seu filho com seu bispo. Foi eu, o vídeo do mundo... que eu vou ressentir. Antes de que eu não encontro a minha vida... Eu não sei se derrubar para parar pra ti poder ir pra eu falar só que eu estou aqui. Eu não estou anualmente como eu estou aqui. Nos últimos anos são liberadas. Ai, 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 ai ai, 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 ai o seu nome é muito feliz mais não é muito mais confia ter uma mãe Аmãe Isso não tem sempre Você não tem nada É que se 짜 comes a eu Már Love이 não essa porque eu não tenhoじ stora gonha angerada Humvei é saudável Sabe.. Como você já achou São muito bonito Ótão Um tênlight Guarante Um tem isso Quê Por causa Eu entendi Você realmente Mais pra fazer Robör Ohéguei Eu só digo isso ou eu mümулиência Senhor Como eu próprio, meu irmãouno nasıl, como você vê eu não? Essa loбу e eu não sei, não sei, eu também não sonho? ainda não soubam a pessoa, bom po rigididade Eu não soubam a gente mães nona. Ah, eu não entendi.. E assim você quer ter feito regalo? 50 graus dançhor O que é o que é o que é o que é? 3. 4. 5. 7. 11. 10. 11. 11. 12. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Hã... A pandemia do cesseiro. Pônei a cãum do chão da sua mãe. Eu estou comемся, cãum do cãum. Pei, Deus, o mundo é o homem! Eu vou waspar. Dizem que cãume de as mãos. Isso é o cãum do chão. O que é o que é o que é o que é? É um dia que ainda não se preocupa de um dia Não dá mais um dia Se ele tiver um dia num dia Ele tem um dia com por enquanto Ele é스 Keira Ele tem de verdade Ele não tem nada Então, Ele tem um deninho Então ele fica aonde Então ele se preocupa Não é isso? Ah, ah, ah Ele é para um dia Como falam para você? Ah, ele vai ter um dia Ele tem que a gente tem uma história Que não morra O lugar é diferente, tem enquanto eu não vejo. Quem é goinga bonita, tem que ter medo disso agora. O que Deus não me ama? Não, você deve ter medo disso? Não, não vou provar. Não, eu já sei não, eu não vou Angeles. Vai! Não! Não ficou mais ráfim MODE! Ele já tem isso do pôo tsumos. Jam faites đóчноkem! O que é o que é o que é o que é? Você passou? Você não supported? Não vou, você não podia, tudo é? Você� que комнаra! Eu não bobo, você também não protegido! Eu não falo aqui. Estou falando ali. Porque ela procpeuando rápido que você já estava fazendo o hotter looks like. Como você... Espera aí. Bom, você não de אוçada você sempre molestou את Those Jungas? Ai você falando? Eu não deAtlante o P rodeo Você não é grande nos caso em Queiqueasse? Você não é bom fazer esseワisks? Mas não é nada... Eu estou falando pra eu fazer uma coisa E me sei que ele tem um Então eu estou aqui com um Eu tenho um garoto Mas não é isso. Mas isso é uma coisa Eu não me associo, eu não sei se lembrante Mas não, não é? Eu estou... Por favor eu não estou falando Eu estou falando E eu só vou falar Eu não sei Eu não sei se lembra O que é isso? O que é isso? O que é isso?